O INSS vai revisar o benefício de 810 segurados que tem até 39 anos e que conseguiram auxílio através de decisão judicial. A notificação para agendar uma nova perícia será feita através de carta. Por isso é importante manter o endereço atualizado no cadastro junto ao Instituto. A matéria completa você confere logo mais no Jornal Taroubá.